A maioria confunde o medo, confunde a necessidade de proteção e satisfação dos instintos básicos, confunde o apego às pessoas e às ambientações que criam a ilusão momentânea de proteção. A maioria confunde tudo isso com amor. Mas isso é uma ilusão que é criada pelo medo. Porque quando essas necessidades se veem ameaçadas, o tal amor se transforma em ódio muito rapidamente. Por causa do medo, as pessoas confundem a codependência que é criada na busca dessa falsa segurança e satisfação dos instintos básicos, confundem com amor. É comum você ver as pessoas dizendo que existe muito amor nas suas ambientações, nas suas relações, quando na verdade, quando se olha bem, o que há é muito medo e carência de lucidez. Por causa desse medo e carência de lucidez, o que tem é uma codependência. Quanto maior o tempo de exposição ao medo, maior se torna o comportamento impostor e calculista. E o inverso também é real. Quanto menos exposição ao medo, menos esse comportamento impostor e calculista. Toda criança nasce sem medo. Mas, como ela é criada por indivíduos com a psique fundamentada no medo, ela não tem como viver por muito tempo sem medo. Daí que dá para entender bem a frase do mestre dos cristãos. Se vocês não voltarem a ser crianças, não entrarão no reino dos céus. Ou seja, que é essa qualidade de ser que não sofre a adulteração do medo. A lógica e a racionalidade, por mais aguçadas que sejam, são impotentes no que diz respeito à transcendência da estrutura psicológica fundamentada no medo. A lógica e a racionalidade podem ajudar na prática de um controle ou ajustamento, mas não a um estado natural de paz, de harmonia, alegria, comunhão e graça. O próprio desejo e esforço para alcançar um caráter mais ajustado ao moralismo corrente é um subproduto do medo. A lógica e a moralidade servem para a sustentação de um caráter mais ajustado ao moralismo corrente, mas não serve para a superação total do medo. Enquanto permanece à base de medo, o indivíduo desconhece a passividade do real relaxamento. Ele permanece sempre tenso, precavido, ansioso, vivendo num looping sem fim de cálculos contraditórios, de projeções contraditórias, um prisioneiro da ambição e do tempo psicológico. Se não ocorrer o colapso pleno dessa estrutura psicológica fundamentada no medo, a observação do indivíduo permanecerá sempre limitada por ilusões e correndo atrás de necessidades desnecessárias. Enquanto a base de medo permanece, a experiência diária se apresenta fragmentada, limitada, rotineira, vacilante, desconexa, desintegrada, forçosa e entediante. E nada é percebido e vivido em sua totalidade. A base do medo impede que o indivíduo esteja plenamente consciente tanto na ação como na interação. A base do indivíduo permanece. Obrigado.